o sábado no fim de semana break vamos lá ver canal 34 canal 34 lima se era bravo se está por cá alguém na escuta adiante não haver amigos escuta porque a estação titanic e aqui pelas posições de guimarães adiante o antonio está por aí estás por aí antonio estás com o cb não não estou aqui no café ah então do que aparelho é que falavas à bocada mandaste um sms etc estes aparelho este aparelho é espetacular eu pensei que tivesse a falar do sintonizador da antena negativo que eu estive a ver direto tinha três de santiago meti o aparelhinho ficou logo a funcionar 5 estrelas sabes onde é que estou estou aqui naquele cafezinho onde eu costumo tomar café não eu digo eu sabes onde é que eu estou estou aqui no monte estou aqui no monte mas vim de mota estou cb e tudo ok é que eu estou aqui no monte de moto hoje também deve ter ouvi daí não é